Música Conceito Fashion Kids A junção de duas lojas super bacanas aqui da cidade Mega badaladas Bizu e Tuti Criança Num desfile super bacana Que vocês, é claro, vão poder conferir Tudo aqui na telinha do Mãe Moderna Anandra, eu tô aqui nesse evento bacana E vocês também Maria Alice vai desfilar hoje Eu queria que você falasse o que você tá achando Dessa proposta que a Tuti Criança Trouxe pra essa tarde de domingo Olha, eu achei uma proposta maravilhosa A gente passar uma tarde de domingo Num lugar lindo como esse E uma loja que tem Um monte de look descolado Moderno, que eles adoram Tenho ela e tenho um menino também Então os dois se vestem lá Na hora de comprar roupa Só pensa na loja na Tuti E o desfile vai ser lindo, com certeza E o bacana é que ela se veste Olha só Tá aqui, toda linda Toda trabalhada Nenhuma marca Mas é super Pra idade dela Isso é muito importante É um básico Arrumadinho Muito bonito E eles se amarram Eles adoram Então resta aproveitar E curtir a filhinha na passarela A gente curte esse evento maravilhoso Que vai ser lindo Já tá sendo, né? Estão brincando Se divertindo E agora a gente A expectativa é o desfile E agora a gente Gente, Conceito Fashion Kids Hoje aqui na Casa Conceito Muito bacana Vocês duas se juntaram Pra um evento muito bacana Proposta diferenciada E eu quero que vocês contem um pouquinho De tudo que vai rolar aqui Vamos lá, Kelly Vou começar com você Daqui a pouquinho é você, tá, Tati? Vamos contar pro pessoal de cá É, a nossa intenção aqui hoje É trazer uma proposta Totalmente diferente do desfile A gente quis proporcionar um evento Que as crianças pudessem aproveitar Com a família Um espaço que é totalmente Natural É diferenciado mesmo E aproveitar pra eles curtirem Brincando Socializando Interagindo O público da TUT Com o público da Bizu Porque é tudo a mesma coisa E mostrar as tendências A gente quer fazer isso Então eles estão aqui hoje Pra brincar Pra brincar E depois Na passarela Mostrar o que tá De melhor no mercado hoje E o que eu acho super bacana É que as crianças se divertem Muitas delas gostam muito de desfilar Vocês veem que nem começou o desfile Já tá todo mundo na passarela Todo mundo se divertindo Como ela falou Reúne família Reúne amigos Uma tarde do domingo Muito agradável A proposta é muito bacana, né, Tati? É, exatamente A gente tentou fazer tudo Da melhor forma possível Trazendo parcerias bacanas Pra gente tentar agradar A gente quis não só as mães Mas a gente quis unir a família Todo mundo junto Pra gente fazer um diferencial E eu acho que a gente Tá conseguindo, né? A gente tá conseguindo Vocês estão arrasando É, vamos falar um pouquinho Do que vocês trouxeram hoje aqui As tendências, né? Porque o universo infantil Também tem muito disso, né? Pegada primavera Verão, inverno Coleção que vocês trouxeram Pra mostrar aqui hoje? A coleção é outono e inverno Mas a gente trouxe, assim Por exemplo, eu vou falar da Tute As marcas que lá que a gente tem A fábula, ela sempre vai ser o colorido E aí vai agregando um casaco Um acessório pra poder completar O look do inverno E as nossas tradicionais Que é a Calvin Klein Jeans Lacoste É, mais uma Tewin Que tá pra garotada Pra adolescente Fashion Que tá com aquele mais moderninho Com aquele look do Paitê Do Lorex Que é uma tendência forte hoje Que mistura com tênizinho Com sapatilha Com bota Tati, você também É, vestidos Conjuntinhos Tudo muito colorido Mas é tudo muito bonito, né? Uns tecidos bem leves O que deixa a criança Muito à vontade O que é bacana falar, né? Então, a gente tenta trazer Um pouco do lúdico Nas nossas estampas, né? É, tentando buscar Criança com cara de criança Que os pais gostam muito Muito disso, né? Não querer É, deixar a infantilidade Tomar conta da criança Então, a gente mostra nisso Nas nossas estampas Nas marcas que a gente trabalha Eu queria registrar aqui Que foi muito bacana Esse contato que eu tive com Tatiana E mostrando que não há rivalidade No mercado de hoje É, a gente cada vez Cada dia que a gente se falava Todo dia Um mundinho, boa noite Deu pra entender A empatia que a gente teve Uma pela outra Eu quero agradecer isso E que cada vez mais A gente mostra isso Pro público Que a gente tá de portas abertas Pra todos vocês E só somando É isso aí Isso é muito bacana Eu acho que a união Faz a força, né? E as pessoas se identificam Com estilos diferentes Tem pra todo mundo, né, menina? Com certeza E isso só agrega Com certeza É... Não é porque ela tem um público Que... Ai, eu não posso fazer com a Tucci É uma concorrência Não, a gente não quer isso A gente quer quebrar esse paradigma E se juntar Que eu acho que a gente pode somar E fazer cada vez melhor Não é? Vocês vão... Como eu já falei Vocês vão poder conferir tudo aí Virem em casa Que esse evento tá belíssimo Vocês duas estão de parabéns Priscila, evento bacana hoje aqui Reuniu a Tucci e a Bizu Você que é cliente da Bizu Há muito tempo Queria que você falasse um pouquinho Do que você tá achando Desse evento hoje Principalmente da moda Que veste as suas crianças Que é a Bizu Vamos falar um pouquinho? Claro Olha, eu conheço a Tati Uma querida da Bizu Assim, conheço ela Antes dela ter a loja Minhas filhas vestem com ela Há muito tempo Adorei o convite Fiquei assim Muito feliz As crianças amam desfilar Tô achando assim Uma gracinha As crianças aqui Todas envolvidas Querendo participar Ela é uma fofa A loja tá linda Acho que todo mundo Tem que ir lá Prestigiar a loja Que tá muito bacana O evento tá chiquérrimo As crianças estão se achando Estão se sentindo muito poderosas O bacana é que reúne a família Reúne as crianças E é isso É descontraído É divertido E ela é uma super curta E lembra? Não, com certeza Ainda mais menina Menina adora evento assim Elas gostam de brincar Mas também são muito mocinhas Gostam de estar na moda De maquiar De desfilar Eu achei o evento muito bacana Uma coisa inovadora em campos De juntar duas marcas Tão legais aqui Então resta a gente aproveitar Você babar as suas filhinhas Que vão arrasar Com certeza na passarela Com certeza Vai todo mundo lá na Bizu Comprar, hein, gente Pelo amor de Deus Que lá tá top Com certeza na passarela Obrigado.